No sábado dia 19, os pequenos atletas de judô da Fundação Setaporte participaram de um campeonato aqui em Santos. Veja como foi. Eles estavam ansiosos, pareciam preocupados. Alguns começaram a lutar na arquibancada mesmo, mas não era para menos. Essa é a primeira vez que os atletas da Fundação Setaporte participam da Copa Santista de Judô Escolar. A expectativa é grande, não só das crianças, como também dos pais, para chegar um dia como esse, está todo mundo feliz, está sendo muito bacana. O ginásio do Rebouças estava lotado de familiares que foram prestigiar os 300 atletas. Depois do hino nacional, eles se organizaram por idade nas categorias de 6 a 13 anos. É muito gratificante, muito estimulante para as crianças participar de um evento como esse, de grande porte aqui na região. E aí é muito motivante, os pais vêm, integração do projeto com a região e com a família. Com todos organizados, está na hora de começar a lutar. Já na primeira rodada, a Alan garantiu a primeira medalha para a Fundação. E a partir daí foi só alegria. 33 inscritos, 33 medalhas. Todas muito comemoradas pelos pais. A expectativa é boa, só de ver a alegria dele, o entusiasmo dele de estar aqui, para mim já é gratificante. Muita felicidade, assim, né? Meu coração está aqui a mil. É mais importante para as crianças, porque a criança sempre quer a presença dos pais, né? Isso é bom para a autoestima das crianças, para que a criança se sente valorizada. E também porque os pais se juntam e acabam formando um grupo. Então, quanto mais pais, melhor. Pais e mães, né? No fim, atletas, pais e professor se juntaram para marcar esse momento em uma foto. Sorriso no rosto e medalha no peito de cada um desses pequenos campeões. Sorriso no rosto e medalha no rosto e medalha no rosto.